Lucas Produção Mais um mês, Lucas Produção Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu batom de cerveja Eu beco cerveja Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu batom de cerveja Eu beco cerveja Eu beco cerveja Lucas Produção A sequência respeitada do rec Já descansei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber, passa raiva Enquanto o som no paredão toca Cê gasta o seu batom de cerveja Eu beco cerveja DJ Lucas Produção Lucas Produção Cê gasta o seu batom de cerveja Eu beco cerveja Eu beco cerveja DJ Lucas Produção Cê gasta o seu batom de cerveja E a gata que eu vou fazer Cê gasta o seu batom de cerveja Eu vou fazer Cê gasta o seu batom de cerveja